Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, soube aí com vocês, seja muito bem-vindo ao canal. Meus irmãos, hoje foi o final da novela Apocalipse, eu fiz um vídeo aqui há um tempo e um atrás falando sobre essa novela e comentando algumas coisas que estavam servindo de alerta para mim e para a tua vida. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para que os irmãos possam ver eu comentando sobre a novela. E hoje foi o final, meus irmãos, e teve cenas fortes, teve cenas lindas de se ver e a maior e mais bonita e mais emocionante, que eu tenho certeza que se você viu, mexeu com você e te emocionou foi a parte que Jesus Cristo chama todos os seus servos para entrar no reino que foi preparado para entrar e a herdar aquilo que está preparado. Parte muito bonita de a gente ver, ali somente foi uma simbologia porque a Bíblia nos diz que nós receberemos novos corpos incorruptíveis, que nós seremos transformados mas ali foi interessante de ver e falar assim, meu Deus, me ajuda para que eu possa chegar nesse grande dia e estar na sua glória e sentir a sua presença estar contigo, porque a palavra do Senhor nos diz que naquele grande dia todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Então quero dizer para você, meu irmão, que vale a pena ser fiel ao nosso Senhor Jesus, que vale a pena servi-lo, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, vale a pena porque o gozo e a glória daquele grande dia não tem preço que pague, porque Jesus Cristo já pagou o preço por mim, por você, nos comprando não com dinheiro, não com ouro e nem com prata, mas nos comprando com o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue dele, o sangue que nos purifica de todo pecado. Eu não posso colocar aqui as cenas para os irmãos verem, porque senão a Record vai me dar um strike, ela vai bloquear o vídeo no mundo inteiro. Mas eu tenho certeza que você que viu ficou impactado por esse grande momento e esse esforço que nós fazemos hoje não é nada, não é nada. Nós precisamos perseverar, precisamos lutar para sermos salvos, estarmos na glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos renunciar, precisamos suportar uns aos outros, precisamos aturar muitas coisas, precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos praticar a palavra do Senhor, porque a palavra é quem diz. E olha só que interessante, em Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo de número 20. Meus irmãos, essa aqui era a frase da igreja alguns anos atrás, e nós ainda precisamos manter essa palavra nos dias atuais, na minha e na tua vida, que é essa aqui, ó. Aquele que testifica essas coisas, diz, certamente, cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E no versículo de número 21, João diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Escute comigo um pequeno trecho do finalzinho da novela. Amém? Escute comigo. Combatemos um bom combate, acabamos a carreira, guardamos a fé. E esse aqui é o finalzinho que tocou, né? E você? Nós precisamos, meus irmãos, lutar, perseverar, porque o Senhor em breve virá para buscar a sua igreja. E eu creio, eu tenho certeza, que o tempo está muito perto. O tempo está muito perto. Nós já não temos mais tempo para brincar, tempos para coxear, ou tempos para descansar ou vacilar. Nós precisamos estar atentos, porque em breve a trombeta vai soar. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz do nosso Senhor.